Música Gente, cheguei em BH, ah, olha que eu tô aqui, ah, coisa linda, ela vai fazer uma participação especial na peça de hoje Sete horas, gente, sem teatro Brasil Ah, o irmão dela é uma pilotã Gente, a gente falou com ele assim, é do lado, tem trinta minutos que a gente tá... Ela falou, não, o aeroporto é mal pertinho, trinta minutos aqui na estrada já E aí galera, já tô aqui no teatro, ó, ah lá, já já começa aqui a apresentação em BH Tô esperando vocês, beijo E pra quem tá perguntando, pra quem tá perguntando, ninguém tá perguntando, mas eu vou falar As portas do teatro abrem às seis e meia, beleza? Beijo Tá com todo mundo animado, hein? Muito, muito, muito animado Aê! Vamos fazer uma contagem regressiva? Não!